Olá! Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou de comentar, se você gostou de sugestão de alguma coisa. Se você gostou de subscrever, se você gostou de botão de notificação, se você gostou de ver com informação para o seu amigo. Obrigada! O DET explica que depois aplica a segunda dose para a vacina do Ministério do Saúde Mós, para o registro online, não é a aplicação para a telemóvel que o DET utiliza. O DET informa que o Centro de Vacinação Pessoal de Saúde Sira, para o atendimento tarde, também é o rosto que o cidadão tem a compreensão. O Ministério do Saúde, nós temos o sistema de saúde na família, que é o registro online, e nós temos o sistema de health information system, que é o Ministério do Saúde, não é dados. Depois de aplicar a segunda dose de vacina, nós temos o registro online, a aplicação do mobile phone, e também utiliza o IDN, além de utilizar o cartão de vacinação. O IDN, nós temos o que facilita o IDN, a população, a comunidade, o que é o ato de viagem. Então, agora, o IDN registra mais de 10 mil e tal pessoas, mas também o registro online. Mas também, nós temos o IDN, o registro manual, mas o IDN facilita o IDN, e o processo de vacinação. E nós temos o público, que devemos fazer a vacinação e o atendimento na verdade. E nós temos a compreensão, que o cidadão tem o todo. Então, o serviço, o esforço do Ministério do Saúde, o governo tem o todo, que devemos fazer a atendimento no público. Mas também, precisa na verdade, colaboração, cooperação e se parte do todo. E a Fulanzúlio Nelarang, em Sira, nebemak atujetan vacina segunda doses, quase em marihun walnulu resinhat, também é o Dete apela para a comunidade rotu atuha catba centro vacinação Sira, nebemak ideidak vacina ba. Tô em Loron Timor-Leste resista ona em nebem simu vacina ba doses da huluk, no doses da rua que a mutu crihun atos rua, tulnulu resinhualu, atosia, cianulu resinsia. Efeziane Babu, Lamberto da Silva, GMN.